Foi só pegar na viola, veio a minha inspiração Pra falar de coisa nossa, vai aqui minha opinião Peço aos programadores do rádio e televisão Mais espaço aos roleiros, aos caipiras verdadeiros Que mantém a tradição Também aos compositores, que revela a natureza Dá nos versos a beleza que existe lá no sertão Entre os apresentadores, tem um que a gente admira O jeito que a gente gosta Tô falando do Luiz Rocha, do nosso Brasil caipira Olá amigos do Brasil caipira, vocês que assuntam, que ajudam a divulgar E que dizem que esse programa é em Tebão Então está na sintonia certa E a partir de agora a gente vai assuntar umas cantigas da melhor qualidade E a gente feliz da vida em receber pela primeira vez no Brasil caipira Pedro Violeiro e Zé Melo Tudo bom, Pedro? Tudo bom, como é que o senhor está? Com a voz mais fina que a sua, tudo bom? Graças a Deus que eu me amo Então está bom Zé Melo, e você, como é que vai? Estou garrado aqui pertinho do Fih, né? Eu não servi de exemplo para ele Porque quando eu estive na sua cidade ele não tinha nem nascido, né? Era pequenininho E como é, por enquanto, você cantando com o Fih, o que é que você sente? Você também é pai de família e a emoção é diferente, é ímpar E a gente sabe o quanto é valoroso você ter um filho Que está seguindo a carreira dos mestres, né? E dizer para você que eu estou muito honrado em estar aqui no seu programa, hein? Tá bom, e eu também, Pedro E você ouvindo do pai Que está ali acompanhando como pai, como fã e cantador Por enquanto, dá para que daqui a uns dias você resolve voar mais alto E aí ele não dá conta mais de como parceiro, mas como pai vai estar sempre por perto Sempre firme, né? Para mim é uma honra, cantar com o lado do meu pai, né? O pai dá uma segurança na gente, né? A gente vai fazer as apresentações para esse Brasil nosso aqui de Deus Ele sempre está agarrado comigo, ajudando lá, fazendo a segunda voz, né? E estamos juntos aí, estamos lutando Fé em Deus vai dar tudo certo Então agora vamos dividir com o povo que quer ouvir vocês pela primeira vez Vamos começar com uma conhecida aqui só Do Niochico e Tião Carreiro Negrinho Parafuso Negrinho Parafuso, vamos lá Existe uma velha casa Perto da linha Repasa Antiga Sorocabana Lembranças que ainda restam De quem foi o rei das festas Das noites interioranas Era ele um trovador Renomado cantador De versos improvisados Por esse interior afora Muita gente ainda chora O parafuso afamado Me via aquele negrinho Fodeado de carinho Todos lhe queriam bem Quando o povo lhe cercava Parafuso não negava Um sorriso pra ninguém Nos do prato ele cantava O povo não aglomerava Para ouvir o seu repente Além de bom repentista Era também humorista Divertia toda a gente Na cidade ou na fazenda Onde houvesse uma contenda Era sempre convidado Nas pousadas do divino Velhos russos e bebês Amanheciam acordados Tietê, capivari, surucaba, tatuí Laranja ou tucatu Em qualquer localidade Era ele na verdade O belé do cururu Mas de tantas viagens Tantas noites Nas viagens Parafuso adoeceu E mesmo estando doente Ele cantava contente E nunca retrocedeu Mas um dia eu me lembro Aqui de dois de dezembro A sua hora chegou O negrinho idolatrado Que também foi convocado Na seleção do Senhor Pedro, o violeiro e Zé Melo Você chegou numa época Onde a modernagem é favorável Para você Desde que usada de bom jeito Você é mais ou menos Que nem eu É do analógico Mas independente Você está na época De fazer ou aos outros Lançar música Uma por uma Esparramada por aí Ou tem a ideia De lançar um trabalho fixo? Estamos agora Fazendo as produções Agora no estúdio mesmo Estamos com a pretensão De lançar um pocketzinho Fé em Deus Daqui a pouco Já está nas mídias sociais Rodando Então vamos mostrar Antes que as nuvens Tomar conta E leva para longe De nós Vamos lá Paulo Riso E Vicentinho Coração de terra Simbora Quando fecho os olhos Posso ver Todo o meu passado Em minha frente O papai plantando A semente Depois de ter gradeado O chão Com um jolo Socando o vilão A roda d'água Girando a moeda E a negra infância Na fazenda Que hoje virou Recurdação Quando o truves Já vá lá no céu Todo o sertão Estremecia O chão A chuva Caía Transformando Em lá No poeira O forno De lenha No fogão As duas Que a mamãe Assava O cheiro Do café Que ela Coava Se espalhava Pelo Casarão E quando Abraço A minha Viola Transforma Em verso E pelo De os fatos Se o meu coração Fosse de terra Saudade Nesse Meu peito Era Amado E assim Eu vou Tocando Minha vida Enquanto Deus Permitir Os meus Passos O meu passado Levarei Comigo Mesmo Ao meu presente Em um Solaço Lembro do gemido Do cocão Quando um carreiro Lá na estrada Com três Juntas Depois passava Puxando o pesado Carreiro Das noites De luar E assombração As histórias Que o vovô Contava Que os Assustam Menos Que a toada A vida Acabou Enquanto 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 Abraço A minha Viola Transforma Em verso E pelo De os fatos Se o meu coração Fosse de terra Saudade Nesse Meu peito Era Amado E assim Eu vou Tocando Minha Vida Enquanto Deus Permitir Os meus Passos O meu passado Levarei Comigo Preso Ao meu presente Em um solaço O meu passado Levarei Comigo Preso Ao meu presente Em um solaço Pedro Violeiro Izemel Já Já Vou Especular Um negócio Com vocês Porque agora Eu quero Agradecer De modo Geral Todos Amigos Do Brasil Caipira Colaboradores Que ajudam Nós De tudo Quanto É jeito Possível Para que Esse programa Continue Chegando A casa De vocês Café Esporte Uma Tradição De família E produção Própria Que já Recebeu Todos Os selos De qualidade Café Esporte Suave Forte Extra Forte Premium E café Esporte Tipo Exportação Faça Que nem Eu Café Esporte O café Que tem O gosto Que eu Gosto Então Eu quero Que vocês Abracem Essa parceria Comigo Como se Estivesse Abraçando O Brasil Caipira Zé Mello Agora Eu vou Eu vou Perguntar Como pai A gente Quer Sempre O melhor Possível No caso Você Está seguindo A parte Artística Com o Pedro Mas Mas é Um menino Ainda Tomara Que não Tenha Nenhum Tropicão Pela Frente Mas E tomara Que você Cante Com ele Muito Tempo Mas Caboclo Novo Desse Tudo Indica Que daqui Um tempo Vai voar Sozinho Mas Você Vai Ficar Como pai Rudiando E desejando Que tudo Dê certo Eu não estou Querendo Formar Só um Cantor Mas Um Homem Para a Sociedade Vou pedir E o Brasil Vai ouvir Do Zé Mello Do Divanei Trovão Do Brasil Pagodão de viola Hein Alô Porrão Brasileiro A fartura Tá chegando Como disse O Zé Mulato É juvento De cantando Vou transmitir A emoção Cantando Modas Do Tião Sou Pedro Viol Veio Chodó No Brasil Inteiro Sou Hora Da Criação Com Humildade e fé Vou tocando Esse projeto Com minha simplicidade Pretendo alcançar Sucesso Na internet Explodiu Bateu palmas Quem me viu Sou Pedro Viol Veio Chodó De um País Inteiro Sou Trovão Do Brasil Aos Amantes Da Viola Que gostam Do seu Tinílio Me chamam De diamante Que aos poucos Vai ser punido Com Deus Que é o meu Guia E as forças Que os Mães Me dão Sou Pedro Viol Veio Chodó Do Brasil Inteiro Sou Tua reencarnação Pedro Marcos Não foi Inclusive Falando com algumas pessoas Eu vou lá No Brasil Caipira Aí o povo Fala Você vai no programa Do veinho Com muita honra É bom Primeiro que é bom E depois Se não quiser ficar Vé Só tem um jeito É morrer novo Então Em nome do Pedro Violero Eu quero agradecer Muito A todo O pessoal Que cuida Dos fã clubes Dele pelo Brasil Ele é famosinho Viu Luiz Ele já não é mais Essa trovão Do Brasil Já andou muito Já andou muito Conhece muito O Brasil inteiro Conhece E Agradecer Se eu ficar falando Do nome aqui Eu vou tomar Muito tempo Do programa Mas tem algumas pessoas Que a gente ama De coração Aqui em São Paulo O Ari Do Vila Que a gente veio aqui Já algumas vezes É um É um companheiro A Maria Roversa Aqui Em Limeira Uma pessoa fantástica E algumas pessoas Lá da minha região Que se eu ficar falando Lá E é muita gente O povo cuida dele Um abraço Para São José As quatro marcas Na minha cidade Todo mundo Que está assistindo aí Pessoa aqui de São Paulo A Gi Grande abraço Para ela também E para todo mundo Que gosta Do meu trabalho Que gosta Um pouco Da minha música Mas está muito novo Ainda estamos começando Às vezes Eu sou muito tímido ainda Às vezes não sei Me expressar muito bem Mas nós estamos tentando aí Tá bom Mas aí Cantando bem Certo Foi um bocado Que eu queria Que você seja tudo De uma vez Acho que é melhor Se contentar Com o toque O jeito que você faz Tá bom É E agora Eu vou conhecer Através de Cantiga Porque esse lugar Deve ser bom Do Valdemar Reis Era lindo Era lindo o meu lugar Um abraço Para o seu Valdemar Grande abraço Vou contar como era ali O lugar que nós morava Tinha dois picos e serra Que no sítio terminava Tinha ali uma mina d'água E um riachinho formava Passava esse riacho Na porta da nossa casa Muita água cristalina A beleza do riacho Papai fez um jovem Ali na parte de baixo Muita água ali passando Dia e noite o ano inteiro Presente que Deus nos deu Sem nunca gastar dinheiro Lembro do velho remanso E os dois pés de caseiro Nos fundos da nossa casa Muito porco do chiqueiro O papai socava milho Num jogo o dia inteiro Era lindo o meu lugar A fartura é um exagero Quando a tarde ia cair E a noite vinha chegando No céu brilhava um cometa Passando de quando em quando E a noite vinha chegando E a noite vinha o dia Que está precisando Que está precisando pela idade E você vai cantando Que ele nem que vai depois Só rudhando e dizendo É meu Tá bom? E que Deus conduza a carreira De vocês sempre Amém Obrigado Luiz Seu Luiz Obrigado pessoal Que fizeram o trabalho de câmeras Obrigado a produção do programa seu Pessoal gente boa E a Zilda Que sempre manteve contato comigo Para trazer o Pedro no programa E você sabe da distância Você já esteve lá Quando a gente ainda mexia Na vida pública Parei com isso Estou distante Graças a Deus Deus me libertou Muito obrigado Por permitir que o Pedro Venha no seu programa Quantas vezes Tiver a oportunidade de vir A gente vai vir Porque aqui começa Os grandes nomes Da música do país Porque nós que somos da Roça Sabemos o quanto é valorosa A música sertaneja Quero lhe agradecer de coração Com todo amor Eu, a minha esposa Lhe agradeço muito Depois a gente quer tirar Umas fotos contigo Porque você é um cara Que vai para todo o sempre Até meus últimos dias de vida Você vai estar nos acompanhando Na nossa estrada Deus abençoe Amém Seu Luiz Muito obrigado Pela oportunidade De estar cantando No programa do senhor Eu desde pequeno Acompanho os programas do senhor Ou seja O senhor foi uma inspiração Para mim também A tocar viola A gostar da música sertaneja Fora o meu pai Meu irmão Que sempre me apoiaram aqui E eu nunca esperaria O Zé Mulato O Zé Mulato também Ele que inspirou Aquela música Trovando o Brasil também E eu não esperaria Eu chegar Onde é que eu cheguei Eu olhava lá Assistia Será que um dia Eu vou cantar lá Eu estou aqui Graças a Deus Eu durei para esperar você Né Mas é assim Estamos sempre À disposição O Brasil Caipira Sempre Teve por objetivo Dois objetivos Trazer as duplas Que fizeram sucesso E hoje estão esquecidas E trazer os jovens Que como é que vamos mostrar Que isso é bom Se não tem espaço Então Estou atendendo Nas dois lados E se Deus quiser A gente vai durar Um bocado de tempo ainda Amém Amém Tá bom? Muito obrigado Combinado E você de casa Deixa eu fazer Um intervalinho Eu volto Gorinha Aqui a onça Fica veia Mas não perde a pinta Brasil Caipira Brasil Caipira Olha nós aqui Dando para o segmento E se é vinha Bão Em ter agora Não é no segundo tempo Que eu vou piorar Olha quem eu estou trazendo Para a moda Interter Os seis Zé Garoto E de embora Tudo bom Zé Garoto? Tudo bem Luiz Satisfação grande Poder estar por aqui Com você Depois de uma jornada Aí Um abraço Para você Um abraço Para o povo Do mundo inteiro Porque hoje é mundo Hoje é mundo Um abraço Do Zé Garoto Para todos vocês Prazer estar com você Igualmente E você De embora Bom demais Luiz Estava fazendo as contas Aqui por cima Pai uns 10 anos Aqui na ONCV Então prazerão Estar de novo com você Aqui com todo esse povo Meu também E eu sempre acompanhando Vocês nos vídeos E ouvindo o povo Falar que Zé Garoto Nem faz comparação Agora E ou você já chegou Num patamar Que diz que você É um dos músicos Mais completos Do nosso meio É mesmo É E quando o povo Desgramar falar É porque Vai Vinga né Você acha que o povo Vai começando a falar Do que a povo Começa a acreditar Nessa história Não Eu acho que já É verdade Obrigado Mas é isso que é a ditada Voz de Deus É a voz do povo Voz do povo É a voz de Deus E canta bom Canta diferenciado E tem muita música A hora que cantar É boa Obrigado E aí eu vou logo Pedir pra você Começar uma aqui E tem a nossa linguagem Composição do Zé Garoto E do Jim Boré Vida na roça E do Landinho Do Landinho Isso Vamos lá Eu vivo na roça Uma vida gostosa Na minha palhoça Eu vivo feliz Feita de madeira Toda embarriada Coberta de tábua Eu mesmo que fiz Levanto bem cedo Antes do sol nascer Para agradecer Ao pai criador Já vou pra cozinha Coar o café Porque no terreiro O galo já cantou Já estou na lavoura Quando o sol esquenta Pra cuidar das plantas Que são meu sustento Na terra lavrada Toda de cultura Coio com fartura O meu alimento Aqui não preciso De muito dinheiro Porque o ano inteiro É um farturão E quando é preciso Ir na cidade Eu vou montado No meu alazão Não vejo distância Pra esse cavalo É o mais ligeiro Aqui na região Por onde ele passa Fica registrado Deixa na estrada As marcas no chão Todos já conhecem Meu jeito maturo Sou do estilo bruto E de bom coração Vivo sossegado Nesta moradinha Com minha família Aqui no sertão A luta na roça É muito sagrada É abençoada Por nosso Senhor Ele nos ensina A todo instante Ao semelhante Dar mais valor Aqui Deus me deu Tudo o que eu quis Sou muito feliz Aonde eu estou Já me permitaram Pra ir pra cidade Eu digo a verdade Por nada Eu não vou Zé garoto E de embora Zé garoto Eu vou Eu sei Mas vou perguntar Como é que você se sente Sendo um dos cantadores Mais respeitados E que faz parte da história Da música Raída Boa música Desde 1929 Existe Uma espécie De resistência Existe E a gente não consegue Parar de ouvir Nem de mostrar É verdade Luiz Em primeiro lugar É uma responsabilidade Muito grande Porque os anos passam O tempo passa E Chega uma hora Que o O peito velho Fracassa Mas graças a Deus Estou aí segurando A bandeira Agradeço muito a Deus O povo Que incentiva a gente E sempre me dá Esse mérito De ser bom Eu procuro fazer O melhor Isso Fico feliz Eu também Jim Boré E como é Um fim Chegar no nível Assim de tocar E cantar Ao lado do pai Rapaz Eu Eu ainda acredito Que tem A gente tem muito A aprender Muito a Melhorar Mas Estar cantando Aqui com O pai Já vamos Para 20 anos Junto É uma escola Viva Cada dia Que passa Cada show Cada gravação É um aprendizado Então para mim É um prazer Não tem tamanho Eu não considero E nem me comparo Eu acho que Sou um dos maiores fãs Do meu pai Admiro todo o trabalho dele Obrigado Hoje eu cheguei Na porta dele Para buscar ele Escutando uma gravação dele De 1980 Então Isso me dá Muita alegria E o prazer E é o que eu tenho Tentado aproveitar Cada dia mais É estar perto Estar junto Para que a gente Esses 20 anos Eles se multipliquem Mais ainda E que a gente continue Levando música Levando alegria Para o coração do povo Acho que essa é Nossa maior Nosso maior propósito Olha Eu antes de Chegar perto De você Eu consegui Os discos Seu Primeiro Para sei lá Com Timboré Timboré E eu tocava As minhas E aí eu falei Será que um dia Achei naquela Revista Caipira Lá Que tinha lá E eu falei Vou ver se um dia Eu trago esse homem aqui E eu tocava O do compadre Conquistador aqui E o povo da rádio Pediu todo dia Olha que maravilha E agora eu vou ter que Prazer de mostrar Aqui no Brasil Caipira Todo prazer É do Zé Garoto E do Ribas Ribas Saudoso Ribas Compadre conquistador Vamos lá Vamos cantar para o povo Vamos Preste atenção no assunto Vou contar bem declarado O começo é esquisito Mas o fim é engraçado Um homem saiu de casa Em uma égua montada Na ausência do compadre Foi visitar a comar Muito mal intencionado Muito mal intencionado E não aceitou Compadre sai disfarçar Estou ouvindo os pisar O meu marido chegou O homem montou na ela Quebrou o chapéu na testa Seja lá o que Deus quiser É o pedido que me resta Se o compadre Se o compadre me pegar Desconfiar Porque o compadre querido Que saiu apavorado Sua esposa respondeu Com um jeito assustado O compadre veio aqui O compadre veio aqui Somente pra lhe pedir Sua espingarda emprestado Marido pegou Marido pegou a espingarda E atrás dele partiu Gritava a espera A compadre Aqui o que o senhor pediu O compadre olhou pra trás Seu corpo deu um arrepio Chamou a égua na espora Tá correndo até agora Ele e a égua sumiram Amigos do Brasil Caipira Desde que eu me entendo por gente Depois do leite de peito de mãe O que mais esteve presente Na minha vida É farinha de mandioca Ela esfria o que tá quente Engrossa o que tá ralo E aumenta o que tá pouco E agora que eu achei A maior farinha de mandioca do Brasil Caulim Você tá vendo aqui E eu quero que ela esteja presente Em todos os municípios Nos bairros Nos estados E na mesa De todos os brasileiros Farinha de mandioca Caulim Essa sim Zé Garoto e de Emboré O tempo que o povo escrevia bom Sem maldade nenhuma Era além da cantiga boa Da divertia né Divertia Essa moda nesses últimos 10 anos Deu muita alegria pra nós A gente fez um levantamento recente Nível rádio É a mais tocada nossa rapaz No Brasil Graças a Deus Eu mesmo toquei muitas vezes Porque eu só sei fazer ouvir Então a pessoa liga e pede a música Então não é nada empurrado É O que você quer ouvir? Eu quero ouvir tal com fulano e fulano Já Sai na hora Na hora E agora Vamos para outro sucesso seu Do Zé Garoto e do Mário Guirino Essa eu já vi Mário Guirino É Eu já vi que você gosta de cantar essa música É Viola Minha Viola Viola Minha Viola Nós fizemos com a intenção daquele programa da Nisita Deu certo Mas essa moda É uma moda que Está despontada no mundo aí E a violeirada gosta De ver qual lugar que nós chegamos E o violeiro vem mostrar como é que ele está fazendo o ponteado Tem E muito Tinha dúvida que queria cantar Eu falei Não, mas eles vão E já escolheram Como é que eu vou dizer Tá certo Bora? Vamos lá Vamos embora então Viola Minha Viola Você é a minha paixão Quando pego na viola Já me vem na inspiração Cantador da nossa terra Canta com animação Quem não gosta de viola Não pode ir na função A viola é divina Viola vem do sertão Ophernando A viola é divina Em NATO Então No lugar que tem viola Ali tem bom violão Cantando em exposição Nas festas de boiadeiro A viola me garante Por este Brasil inteiro Onde eu passo com a viola Junto com meu companheiro Deixo o rastro de saudade De janeiro a janeiro Eu defendo a viola Com carinho e amor Cantando de norte ao sul Mostrando o nosso valor A viola dá sucesso Dá nome pro cantador Viola arruma paixão Pra um coração sonhador A viola é abençoada Por Jesus nosso Senhor A viola é abençoada É Luís É Luís O primeiro disquinho que eu fiz Foi em 1967 Que não foi ontem Que não foi ontem né Tá bem lá atrás E o primeiro long play Que ele tem pelo discão né Vinil Foi em 1970 Eu chorei Eu chorei uns três dias Porque tinha uma loucura Pra gravar qualquer coisa E quando eu vi aquele disco Pelo amor de Deus E dali a vida Começou né Corre pra lá Corre pra cá Uma hora Você pisa em espinho Outra hora você pisa em flores Mais em flores do que espinho Porque o mundo inteiro né Abraça a gente Primeiro Deus Depois o povão Isso é que Deixa a gente forte né Aguentar Agora são janeiros Não é Não é Pensando em qualquer coisa não É verdade E por falar agora Antes da derradeira de hoje Uns abraços pros amigos Você falou assim Eu vou lembrar aqui O que apareceu na cabeça Porque são muita gente Que vocês conhecem Luís eu vou te falar Pra você uma verdade Que esse janeiro também Que você já tem aí Essa programação aqui Que é esse programa Muito gostoso Muito bom O Brasil O sertão Tá sempre com você Então eu quero aproveitar Esses fãs Dessa programação Sua aqui Que é sucesso No mundo E mandar o meu carinho O meu abraço Do Zé Garoto A cada uma pessoa Que tá nesse momento Assistindo o programa E gosta de nós E gosta de toda a violerada Gosta de você Muito obrigado Deus lhe pague a todos vocês Um abraço Pra mandar um abraço Pra todo mundo Que acompanha a gente Nas redes sociais No Youtube No Facebook Instagram Tudo quanto é Até o TikTok Nós estamos lá hoje A gente tem um público Grande graças a Deus Nesses últimos anos Mais de 150 mil pessoas Que acompanham o Zé Garoto Timboré Eu queria aproveitar também Mandar um abraço Arrochado Pra todo mundo Que assiste o programa Seu Brasil Caipira Que é uma audiência Também fenomenal Que muitas vezes Da vez acompanha o Zé Garoto Timboré Então fica o meu abraço também Abraço nosso aqui Forte E essa música Já tá chegando Uns 5 milhão de visualização No Youtube Opa Um abraço e um adeus Vamos lá? Pra vocês aí Outra vez o mesmo drama Sua roupa sobre a cama Ela disse eu vou partir Dizendo estar atrasado O avião da madrugada Não demora pra sair Um abraço apertado O meu coração magoar Como é que vai ficar? Vai embora de repente Com saudade novamente Espero ela voltar Chorei Ao chegar no aeroporto Me senti um homem morto Vendo ela embarcar Porque Senti que não volta mais Meu mundo cheio de paz E ele desmoronar Abracei a minha mão No frio da madrugada E no calor do ar Eu não vi ela sorrindo Senti seu amor sumindo Do seu jeito de olhar Depois do triste momento Voltei pro apartamento Pra relembrar quem amei A cama desarmada Recordei noites passaram E outra vez eu chorei 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 E nós precisa Amiudar esses encontros Tá bom? Que Deus Cubra o ser de saúde Sucesso Sempre fazendo bonito O que tem Gosto em fazer Obrigado Luiz A satisfação grande Que a gente teve De estar com você Esses minutinhos aqui Que vale ouro Pra nós todos Um abraço Pro povão do Brasil Do mundo inteiro Certo E o ser de casa Um abraço E um adeus E até o próximo encontro Fica com Deus Brasil Caipira Tradição Cultura E respeito